Já de volta do nosso comercial, nós vamos conversar então com o advogado doutor Arlindo Vieira, eu já conheço ele há anos, só que fazia um bocado de tempo que a gente também não se via, uns anos. A pandemia afastou muitas pessoas, mas graças a Deus as coisas estão começando a clarear e já estamos se encontrando e batendo aquele papo, sem aproximação, mas com todos os cuidados possíveis. E hoje então, como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre a lei geral de proteção de dados. O que será, hein? A quem interessa? Boa noite. Boa noite, Tamiris. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. E você, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Doutor Arlindo, hoje pela primeira vez você no programa, eu já entrevistei você em outras reuniões, né? Por aí com a Sil. E hoje você vem ao estúdio, se você está aqui, porque o assunto é sério. E muito sério, Tamiris. E muito sério. Viemos aqui falar sobre a lei geral de proteção de dados, a LGPD, né? Que ela era uma lei, ou seja, Tamiris. Existiam várias leis no Brasil, né? Que tratavam desses assuntos de proteção de dados. Mas essa lei 13.709, barra 2020, era uma lei específica que veio tratar única e exclusivamente da proteção de dados. Então, é uma lei, ela entrou em vigor em agosto de 2020, e passou a ser aplicada agora no dia 1º de agosto desse ano. Então, aí os empresários devem se proteger e se adequar toda a sua empresa em relação a essa lei de proteção de dados. Por que, Tamiris? O que existia antigamente? Você anotava numa cadernetinha os seus dados, você chegava num clube, num médico, nasceu, no programa, no médico, no dentista, para poder preencher um cadastro, a primeira coisa que a pessoa pedia era o teu CPF. Isso é um perigo, né? Eu tenho muito medo. Nome de pai, nome de mãe. É. Para quê? Não tem mais necessidade. E o que nós já, desde já, Tamiris, alertamos também, né, os nossos empresários, né, que muitas vezes nós colocamos nome de alguém em caderneta, em bilhete, CPF, deixamos ali em cima do balcão. E se alguém pegar e propagar o teu nome, se expul o teu nome, né, sofre penalidades. Então, Tamiris, o que é que nós vimos? Com essa evolução do comércio, tá, com essa explosão das redes sociais, né, impulsionaram, né, o mercado para esse fim, né, impulsionaram muito. Hoje, você brinca pela internet, fazendo aplicativos, envelhecimento precoce, joguinhos, figurinhas, e muitas vezes você faz o teu cadastro. E você está exposto a todo, a, os teus dados, a uma rede inteira. E tanto é, Tamiris, eu vou voltar um pouquinho, antes que você me pergunte mais. Essa lei foi uma lei criada um pouco em 2020, mas ela foi um pouquinho, ela foi uma medida provisória, criada ainda por Michel Temer, o presidente Michel Temer, lá em 2018, né, ele foi inteligente, por causa que ele montou essa lei de proteção de dados, gera proteção de dados, já ligando, Tamiris, né, a uma lei internacional da União Europeia. Para quê? Para dar mais segurança ao mercado nacional e também internacional. Dando transparência nos teus dados. É interessante isto. Então, muitas vezes, nós criticamos, nós não percebemos, né, o que faz um presidente, o que deixa de fazer. Então, toda a equipe dele pensou nessa situação para dar segurança ao mercado, às empresas nacionais e internacionais. Mas, já era de prever mesmo. Já era de prever. Que é porque, que é estourar, né, a internet, tudo, os aplicativos, muitos aplicativos, muitas coisas, e você tem que cuidar com essas muitas coisas, porque você pode se dar mal com isso. Porque qualquer coisa lá, que eles perguntam lá, muitas pessoas não gostam de ler. Vai, vai, você lê, lê, e depois está escrito lá embaixo. Você permitir, está lá, permitir. Você está permitindo, então, que muitas coisas, os seus dados podem vazar. Sim, Otamires, os aplicativos de geolocalização, né, além de ele saber de todos os teus dados, né, sabe dos teus hábitos. Né, hoje você coloca... Isso é perigoso. É perigoso, né, hoje esses aplicativos, você coloca todos os teus dados, então é espalhado mundialmente. Né, é perigoso. Então, essa lei veio para corrigir tudo isto. Era especificamente para isto, né, para o titular, né, do CPF, o titular dos dados, tem a proteção, tem a segurança. E tem que ter segurança. Sim, em tudo também que a gente faz hoje em dia. Ué, mas se você chega num clube, né, você vai fazer o quê? Fazer o teu cadastro. A primeira coisa que a atendente fala com você é a UER, né, o teu CPF. Não necessariamente. Outra questão, Otamires. O CPF, o CPF você pode citar, mas numa farmácia precisa? Não necessariamente, né? O que mais, o que mais que vem, Otamires? O compartilhamento de dados, os teus dados, pode? Pode, né? Mas por uma questão pública, questão de vacinas, questão de organização de pesquisas públicas, né? Sem problema nenhum. Por quê? Porque é anônimo. Agora, o que você não pode é pegar, é um banco pegar o teu CPF, teus dados do banco, e transmitir, enviar pra você, ou pra outra entidade, ou pra outra instituição, isso não pode mais. Isso é crime agora. Porque hoje você vai, se tem alguma promoção em mercado, se tem alguma promoção em loja, até mesmo em farmácia, a primeira coisa que eles pedem é o seu CPF. Exatamente. É necessário, só se você permitir. CPF na nota. É, você está permitindo, não tem problema nenhum. Desde que você permita. Entendeu? Se você não permitir, é crime. Não pode mais. E essa aplicação dessa penalidade, Otamires, né? Foi a partir de agora, do dia 1º de agosto. Então, todas as empresas, né, tem que se adequar a essa lei, a essa lei geral de proteção de dados. Agora, como é que fica essa nota Paraná, por exemplo? Tem todos os teus dados? Tudo? Tem todos os teus dados, mas aí, Tamir, a questão da nota Paraná, é se você permite ou não permite. Você tem que permitir. Você coloca se quiser. Você coloca se quiser. Se você não quiser, né, num posto de gasolina, onde você, em tudo, onde você só coloca o teu CPF, se o titular dos dados permitir, se não permitir, ocorre crime. Essa é a lei. Essa é a lei. E ainda vou citar aqui, já vou ter citando um pouco, Otamires, que é pesada, as multas são pesadas, vai desde a advertência, né, a 2%, né, de 2% a 50 milhões do valor bruto, da arrecadação bruta das empresas. É uma multa altíssima. né, então, os nossos empresários, principalmente aqui, de Morama e região, tem que ir se adequando a essa lei. Né, é uma lei extensa, é uma lei complexa, tem muitos detalhes, para ser visto, até, trouxe, escrevi, para poder, porque é muito grande, são uma lei que cada, como é que chama, cada estado, né, eu estive pesquisando, estive estudando, né, olha, é uma lei com vários detalhes, né, aí tem a, para fazer a reclamação, Tamir, tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, a Autoridade de Proteção de Dados, onde você sai, faz a reclamação, mas só que não é só isso, não, né, você pode fazer a tua reclamação, se os teus dados, né, foram utilizados indevidamente, se você acha, se a pessoa acha que se sentiu lesada, ela pode fazer a reclamação dela, nas defensorias públicas, pode fazer no Ministério Público, pode fazer no PROCON, porque atinge o direito do consumidor, né, então, é assim, não vamos se adequando, no dia a dia. Então, essa lei, ela interessa a todas as pessoas, todas. Além da pessoa física, né, interessa a pessoa jurídica, todas as pessoas, todas as pessoas, porque é uma lei que te interessa, que muitas vezes, nós, nós, na brincadeira, por isso que eu já falei pra você, nós brincamos, jogamos lá, a, como chama, o aplicativo de envelhecimento, de joguinhos, né, pensa que, os teus dados estão ali, estão se espalhando, estão se espalhando, né, no mundo inteiro, e não, e não só aqui, porque essa geolocalização, teus dados, né, se espalha pro mundo inteiro. E tem os hackers, mas, mas aí, fazem festa. eu falava assim, o, 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 o Tamires. A questão é o seguinte, o cara, a pessoa criou lá um, como ele chama, um, um aplicativo de, bloqueio de veículos, não tem? Tem? A mesma pessoa que criou o bloqueio de veículos, ele criou o chupa-cabra, o hacker. Então, tudo isso é vulnerável. Então, para dar um pouco mais de segurança, mais de tranquilidade à pessoa e aos empresários, essa lei foi feita, foi criada, entrou em vigor em agosto do ano passado e veio a vigorar com as penalidades agora, em agosto de 2021. Por que demorou? É porque tem um prazo de estudo para poder a aplicação. É o seguinte, Tamirice, uma lei, ela entra em vigor, depois ela tem um prazo de um ano para ser aplicada. Entrou, ela entrou, ela entrou em vigor, beleza, só que não tinha multa, não tinha penalidade. Agora, quando tem a penalidade, então as empresas estão. O Michel Temer que... Foi o Michel Temer lá em 2018 que começou. Isso. Pensando na, como é que chama, na União Europeia. Entendeu? O Michel Temer foi inteligente. Ou talvez não é porque a questão da inteligência. É porque o Michel Temer também sempre foi ligado à Associação Comercial e Industrial de São Paulo, juntamente com o Skaf lá. Entendeu? Então o Michel Temer é ligado a essa questão do empresariado. Então ele também pensou no empresariado. Pensou no empresariado. Então... Que são os mais lesados. Exatamente, são os mais lesados. Agora, minha pergunta fica. Compartilhar dados. Posso? Não posso? E quem pode compartilhar os seus dados? Será que tem? Tamires, os dados são compartilhados a partir do momento... Que eu consentir. Exatamente, que a pessoa consentir. Que a pessoa permitir. Se ela não permitir, não pode. Outra questão. Os dados, como eu até escrevi. Eu até escrevi. Porque os dados, eles podem ser compartilhados de uma maneira, de uma situação pública. Questão, se você vai cadastrar para uma vacina. Você vai compartilhar o seu dado numa organização de pesquisas públicas. Eu vou fazer uma pesquisa. Praticamente, os seus dados ficam anônimos. Não informados, não identificados, não tem problema nenhum. Mais nenhum. Agora, a partir do momento, o que não pode realmente é você compartilhar os seus dados para fins econômicos. Econômicos, questão de banco, questão de uma empresa. Uma empresa não pode passar os seus dados. Se alguém ligar na empresa e falar assim... Não pode. Ah, eu gostaria de ligar para a Tamires. Qual é o telefone dela? Daí passa. Você tem o CPF dela também? E daí? Exatamente. Exatamente. Até coloquei... Olha, até coloquei aqui, Tamires. Até escrevi. Pode ler. É uma lei nova, é uma lei bem extensa. Olha, para fins econômicos, não pode compartilhar. Sim. Mas para outros fins, por exemplo, políticas públicas, dados estatísticos de pesquisa de opinião pública. Porque são dados praticamente anônimos, não identificados, sem autoria. Ou seja, dados que garantem a desvinculação dele a essa pessoa, visto que não é financeiro. Então, dados financeiros, econômicos, não pode compartilhar. É isso, a minha pergunta está respondida. Não pode compartilhar. Entendeu? Agora, outra questão. Outra questão que muitas vezes a discriminação é muito grande em cima dos seus dados, Tamires. Porque ninguém interessa, por exemplo, informações sobre racial, convicção religiosa, que nós já conversamos antes. Verdade. Para mim não interessa, né? Qual é o... Interessa, por exemplo... Para quem que interessa a convicção religiosa minha, a tua? Aqui nessa pergunta, nós falamos da lei. Então, não interessa da lei de geral de proteção de dados. Não interessa a minha convicção política, tá? Não me interessa o meu caráter religioso. O que interessa é a lei, tá? Se eu sou ou não sou filiado a sindicato... Alguns partidos. Exatamente. O que é que tem o meu caráter filosófico, político, né? Ou seja, a minha vida sexual. Ninguém interessa. Não interessa pra ninguém. Então, são esses. Outra questão, Tamires. Porque tem muitas pessoas também que têm algumas doenças pré-existentes, que muitas vezes você vai preencher o teu cadastro, né? Em algum lugar e muitas vezes você é perguntado. Então, isso não interessa a empresa. Não interessa. Porque não tem fins econômicos, né? Então, isso aí não pode compartilhar. Mas perguntam, né? Perguntam. Então, é por isso que as empresas, elas têm que se adequar à lei geral de proteção de dados, perguntar o mínimo possível, somente o necessário. Extremamente o necessário. Já vou deixar aqui claro aos nossos empresários da Associação Comercial Industrial de Humorama e os outros também, né? Que são empresários, né? Ao preencher um cadastro, né? De um cliente, pergunta-se somente o necessário. Né? Pergunta somente o necessário. Não, porque quando tem... Eu lembro que já aconteceu comigo. Seu nome é completo, a sua idade, CPF, RG, casada ou divorciada, solteira, quantos filhos, se pretende ter mais filhos. Tudo isso pra... A empresa fica pensando, bom, se ela tá pensando em ter mais filhos, daí ele já fica pensando, será que é o contrato ou não? Porque depois, se ela, né? Engravidar ou coisa assim, daí eu tenho que deixar ela fora da empresa um tempo. Então, isso eu lembro que muitas coisas eram feitas, essas perguntas. E essas perguntas, então, em algum lugar ainda fazem essas perguntas, não faz, doutor? Fazem, fazem. Né? E como fazem? Você chega numa farmácia, num clube, você chega... Onde você... No hospital, numa clínica, eu te pede. Se você é casado, se é solteiro... Quantos filhos? Quantos filhos? Se tem pai, se tem mãe, pra quê? Não tem mais necessidade. Só interessa ali a você e mais nada, seu nome. Eu acho que não precisa envolver tantos documentos, tantas coisas. Exatamente. Exatamente, Tamiris. Então, essa lei, ela veio para determinar a regra do jogo. A regra do jogo, veio facilitar as coisas. Veio facilitar as coisas. Facilitar as coisas para o comerciante, para as pessoas, né? Que, às vezes, ficam muito na internet também, tem que saber o que você está fazendo na internet. Muitas coisas, muitos aplicativos estão aí a dispor de todos. Então, e sempre tem lá, né? Para você ler. Muitos não têm paciência de ficar lendo. Depois, lá embaixo, permitir. Você permite. E daí? Exatamente, Tamiris. Comprar pela internet é outro perigo. Outro perigo. Porque a primeira coisa que eles pedem é o CPF e conta do banco. Exatamente. Aí, se você permitiu, se a pessoa permite, que é o titular dos teus dados, você permite. Não, mas, né, gente, falando nisso, né? É um perigo mesmo. As pessoas fazem compra pela internet. Ali é teu nome, o teu CPF, que eles querem saber, teu endereço completo, bonitinho. E isso é uma coisa que eu sempre tive um pouco de receio, porque ali está teu CPF e conta de banco, tudo, seu endereço. Exatamente, Tamiris. Malandro está, estamos aí à solta. Tamiris, eu até coloquei aqui, ó. Cuidado ao preencher cadastros na internet para a realização de joguinhos, testes de personalidade, mapa astral, aplicativos de envelhecimento, filtros de imagens e outras brincadeiras mais, aparentemente inoperantes, inofensivas. Mas, no fundo, é um perigo que nós estamos correndo. Uma brincadeira que pode se tornar algo muito sério. Exato, é uma armadilha. Então, Tamiris, vamos voltar um pouquinho ao nosso empresário. Ao empresário, a pessoa que descumprir essa lei de proteção de dados... Ele é penalizado? É penalizado. Ela é penalizado, por isso que eu falei assim, é penalizado. E hoje nós já temos no Brasil, cerca, segundo uma advogada que nos deu um curso, já tem uma média de 600 processos via judicial. Já esse ano. Uma lei que está há pouco tempo vigorando. Pouco tempo, já são 600 processos pedindo indenização, indenização moral, por aí vai. Então, e aí, Tamiris, a penalidade é advertência, multa, e essa multa pode chegar de 2% do valor bruto da empresa a 50 milhões de reais. Olha que a penalidade é pesada. Agora, doutor Arlindo, como que as pessoas, os empresários, vamos colocar aí os empresários, como que eles vão saber dessa lei e tudo que ela está trazendo? Tamiris, nós estamos divulgando, né? Ela é nacional, é uma lei nacional ligada à presidência da República, né? Então, ela está divulgando entre as associações comerciais, né? Todas as associações já têm... Ou seja, Tamiris, o empresário, né? Ele já sabe um pouco da lei. Porque essa lei é desde o ano passado, né? Agora, né? Eles estão começando a agir, né? Se adequar, porque agora começou a penalidade. Tá? Então, nós da ASIL, sei lá, doutora Solange, Tamita, estamos lá. Também, alguma dúvida, pode ligar. Na ASIL, nós vamos orientando. Nós vamos se adequando, né? Às empresas, nós vamos informando. Todos os associados da ASIL, por exemplo, os lojistas, todos eles estão cientes? Espero que estejam. Eu espero que estejam por causa que, por serem empresários, né? Por serem pessoas desenvolvidas com cultura, com comércio, né? Tem que estar ciente da lei por causa que é... Vem multa, vem penalidade. Por quê? É uma lei que vai te proteger. A lei vem para proteger, né? Dar segurança ao empresário e também, né? A pessoa física. Ela vem proteger. Ela é necessária... Essa lei é necessária por quê? Porque vem dar segurança ao empresário e à pessoa física. E também dar segurança ao mercado. Principalmente nacional e internacional. Agora eu fico aqui pensando, né? Com o empresário, no caso. Eu vou chegar numa loja, vou fazer as minhas compras, vou comprar no crediário. É claro, se eu comprar no crediário, ele vai querer todos os meus dados. E como que fica? Mas, né... E sabendo da lei. Sabendo da lei, mas aí vem toda a pergunta. Se você vai comprar no crediário, né? Sabendo da lei, eles têm que buscar outras maneiras. O empresário tem que buscar outras formas. Tem que se reinventar. As pessoas não se reinventaram nessa pandemia. Então, cada empresário, eu acho que deve ter tua, como se chama, a tua assessoria de imprensa, o seu software, né? Que vai criar uma maneira, né? De não pegar dados não necessários para colocar no cadastro. Agora, a partir do momento, a partir do momento que a pessoa, o titular dos seus dados, permita, consente, sem problemas. Então, se eu chegar na loja e for comprar no crediário, eu posso colocar meus dados, porque eu estou consentindo. Agora, se eu for comprar no crediário e o empresário pedir para mim meus dados e eu não passar meus dados para ele, será que ele não vai ficar com medo de fazer a venda para mim? Como que ele vai cobrar depois? Exatamente. Exatamente. Então, isso aí, Otamir, é até uma questão de inovação, uma questão de perguntas, uma questão de estudo, que provavelmente vai ter um pouquinho de receio, né? Vai ter um pouquinho de receio, porque que hoje a cultura do brasileiro, a cultura que nós temos é essa, né? Eu preciso do teu dado, endereço, nome de pai, nome de mãe, né? Num eventual calote, eu faço a cobrança. Não é isso que eles fazem? É por isso. Então, essa questão agora é proibido. Está proibido. Por isso que cada empresário tem que se inovar nessa questão de cadastro, de crediário, né? E reinventar uma nova forma para que possa pegar o mínimo possível de dados do seu cliente. Porque se um cliente, se uma pessoa sentir-se lesada, ela pode ir à defensoria pública, pode ir ao PORCOM, ao Ministério Público e também essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Isso aí já tem um site tudo para isso. Então, os empresários também, não criticando, mas tem que se ir atualizando no dia a dia, porque as leis vão surgindo, né? E os empresários vão se atualizando. Como é que as pessoas procuram esse site para ficar bem informado da situação? Porque muitos já estão pensando, né? O que é que eu vou fazer para ficar bem informado? Você diz sobre os empresários? É, o site, por exemplo, né? Não, não, no site pode entrar, em qualquer site pode entrar, pode procurar, lei geral de proteção de dados que você já acha. Já tem cartilha para isso. Sim, nós entramos aqui. É, já tem cartilha, pode entrar, pode procurar, entra no Google lá, né? Já tem vários sites, já tem várias informações, né? Inclusive, nós, eu, da ASIL, né? A doutora Solange já tem lá um link, lá já está passando alguns empresários que precisam também saber o mínimo, o básico, né? Da lei de proteção de dados. Vamos ficar atentos. Vamos ficar atentos. Mais alguma coisa aí, doutor? A gente vai falando. Tamir, é o seguinte. Olha, eu vou até concluir isso aqui. Ora, a lei de proteção de dados, ela pretende garantir que a coleta de informações tem propósitos legítimos, específicos e informados, limitando-se ao mínimo necessário. Que para cada etapa desse processo, haja medidas de segurança, para que a proteção de acessos não autorizados e instrumentos de validação e correção que garantam a exatidão dos dados. Porque os dados têm que ser exatos. Tá? Exato. Então, Tamir, nós pedimos assim a cada empresário, né? Que fique atento a essas questões, porque muitas vezes... E procure se informar bem também da situação. Informar, informar. E nós da ASIL, né? Estamos dispostos a colaborar com todos eles. Que precisar, estamos à disposição. Nós estamos também informando, estamos estudando, estamos nos aprofundando cada vez mais em cima dessa lei, porque é uma lei que entrou em vigor, é uma lei que vai colaborar, que vai dar segurança, que vai dar transparência para o cliente e que vai dar segurança ao mercado e às empresas. Que ótimo! Então, pra isso, Tamir, é uma prevenção, né? Contra ações, né? Que poderão ocorrer no PROCON, Defensorias Públicas e Ministério Público. Ótimo! Doutor, eu agradeço carinhosamente, né? A sua presença hoje no nosso programa, trazendo um assunto tão importante para todos. E que Jesus o abençoe grandemente. Pode deixar seu recadinho aí pro pessoal. Tamir, nós da ASIL só queremos agradecer você e toda a tua equipe, agradecendo também todos os empresários de Humorama, né? E aqueles que tiverem alguma dúvida, podem ter contato com a ASIL, né? Que nós vamos orientando na medida do possível, tá? E de fato, Tamir, dizer que Deus nos proteja dia a dia. E com certeza, através dessa entrevista, saímos maiores. Verdade. Que Jesus o abençoe. Amém. Bom, gente, eu vou agora para o meu comercial e na volta temos cozinha.